A Áurea vive como se tivesse uma bomba relógio dentro da cabeça. Meu cérebro pode explodir se eu não tratar desse cérebro meu, né, do tumor. Ela descobriu o tumor em janeiro passado, depois de muito enjoo de estômago e uma convulsão. Acordei de imediato já vendo a cena, o meu filho também viu a cena. Foi quando encaminharam a gente para o gol. E aí lá a gente descobriu o que tinha acontecido na verdade. É um câncer no cérebro. A partir daí, a Áurea tentou todas as formas de combater o câncer. A gente fez a cirurgia, depois comecei a tomar um remédio, demorou um tempo, fiz a radioterapia. E agora eu estou esperando na busca intensa de uma quimioterapia, que é o que eu preciso mesmo. Tomar a quimioterapia convencional, aquela que o medicamento é aplicado na veia, seria uma opção. A Áurea até pediu isso para o médico, mas ele disse que não é possível, porque as células cancerígenas do tumor que ela tem se multiplicam muito rápido. Por isso, ela precisa de um remédio que faça efeito por mais tempo no organismo. O medicamento, temozolamida, que ela deve tomar por um ano para reduzir o tumor, tem um custo muito alto. O tratamento por 12 meses custa cerca de 72 mil reais. A única renda da família é um salário mínimo do auxílio doença, porque o marido dela está desempregado. A gente não tem o que vender para falar assim, vou tentar vender isso para conseguir algo, não tem como. A Áurea procurou o Ministério Público e depois a Defensoria Pública da União. Nessa última, teve uma decisão favorável. A Liminar determina que o Estado compre o medicamento para as duas etapas do tratamento. Isso foi em 20 de agosto, mas até então, nada dela receber. Eu perguntei para o meu médico e ele falou que não tem tempo. Não é para amanhã, é para hoje, é para ontem. Todos nós temos direito de saúde, de segurança, ainda mais numa época como a de agora, onde todos saem de porta em porta dando abraço, batendo nas costas da gente.